Agora que você já pegou todos os arpejos, certo, trabalhando sobre o 2-5-1 nas 12 tonalidades, chegou a hora de você deixar mais musical essas ideias, certo? Eu gostaria que você conectasse esses arpejos e busque a musicalidade sobre eles. Aqui eu vou tocar um exemplo para você ter uma inspiração. Então, bons estudos para você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.